O bloco do Chico Pontes, bancada do Esporte da TV5 e a bancada da bola da FM 106.5 está no Florestão e o ex-árbitro Micharia, que tem uma folha de serviços prestados ao Esporte do Acre, foi expulso do jogo na rodada inaugural do Sub-15 nesse sábado aqui no Florestão. Micharia, o que foi que aconteceu? Bom dia Chico, bom dia aos ouvintes da Eco Acre, da Rádio 105.5, da TV5. Assim Chico, a gente contribui com o Esporte Acreano, né? Infelizmente nós vivemos um momento difícil da pandemia, mas graças a Deus que nós temos que dar, graças a Deus que nós superamos esse período da pandemia. E aí você vê todo o sacrifício, hoje eu sou um diretor do Galvez, né? Fui convidado pelo Coronel Dendê e estou lá tentando fazer um trabalho, não só ajudando o Galvez, mas contribuindo também com a minha experiência, né? Ex-árbitro, meu filho joga no Galvez, goleiro. E hoje a minha surpresa é que... E agora você está apoiando o Esporte de novo, além de já ter ajudado na arbitragem. Apoiando Chico, a gente tem... A gente tem aqui, não devia falar, mas a gente está ajudando também, a arbitragem está apitando aí, com patrocínio, a empresa do Brasil está ajudando, né? E o que aconteceu? O que aconteceu Chico é que é o seguinte, nós tivemos um protocolo da federação, parabenizar o doutor Aquino Lop, por tudo, a organização, a Gélia, a Neura, as pessoas olhando ali, estão corretas. Só que eu acho, eu não acho correto é você ir para uma arquibancada, eu nunca vi isso, nunca vi isso. Pela primeira vez eu vejo um torcedor, tudo bem, estou uniformizado do Galvez, sou parceiro de punição? Sim. Só que a primeira vez eu vejo um árbitro, um árbitro novo, Lomissor, que está aí seu Jacos, que tem apitado a Série D, que não vai chegar a lugar nenhum, não vai chegar a árbitro daqui em Rio Branco, não vai chegar a lugar nenhum, porque só o senhor Antônio Marco Barros Café e Neri Cláudio, tá? E o Teles, quando chegaram a algo, hoje dificilmente esses árbitros vão apitar a Série A. Então, você vai para a arquibancada hoje, aí o seu filho está jogando, sou torcedor, só que eu falei para o árbitro, Ei, falei um palavrão, e o cara, se eu identificar eu vou expulsar, e eu com educação falei, sou eu, foi eu, e ele me retirou. Eu não sei que motivo que ele me retirou, mas eu quero ver... Está na regra? Não existe na regra, se tiver no protocolo da federação, que eles abriram acesso para os pais e para a arquibancada, porque é só um acesso por causa da pandemia, mas eu quero ver se o seu Jacos tem coragem de expulsar um torcedor da arquibancada no jogo estadual do campeonato da Série A, então na Série D. Jogo televisionado, porque tem alguns sites e algumas televisões que fazem na Série D, porque só vai chegar na Série D ou na Série C, se ele tem coragem de expulsar um torcedor da arquibancada. Ô Micharia, você que conhece a regra há muitos anos, qual a análise que você faz hoje da arbitragem brasileira e da nossa arbitragem acriana? Ô Chico, primeira coisa, todo mundo questiona o VAR, porque o VAR passa dois, três, quatro minutos, mas eu apoio quando é para agilizar, quando é para fazer o certo, eu sou a favor do VAR. Tem muitos árbitros brasileiros honestos e bons, tem muitos árbitros. A arbitragem brasileira vem em um bom momento, eu acho um bom momento, só que a nossa região já é muito longe dos centros, então nós já estamos esquecidos, mas é o seguinte, se a comissão de arbitragem, doutor, é, o senhor Raulino, eu sei que faz um grande trabalho, se você abraçar, se o presidente abraçar, os nossos árbitros vão chegar muito longe, só que eu não vejo, hoje, expectativa nenhuma, os nossos árbitros estão criando para uma Série A mais. Obrigado, boa sorte e tudo de bom para você, Micharia? Deixar bem claro aqui, não tenho nada contra a federação, contra o doutor Aquino Lopes, contra a organização, tá entendendo? Eu só achei, tipo assim, tudo bem, eu falei, falei, mas eu não sacaneei, não esperneei dentro do estádio, mas, primeira vez, eu fico, eu deixo minha nota de repúdio ao sindicato de arbitragem do estado do Acre, pelo acontecimento comigo, eu já peço até desculpas, mas eu acho muito errado. Muito bem, então tá aí, direto do Florestão, blog do Chico Pontes, bancada do Esporte da TV 5, bancada da bola da FM 106.5, Facebook do Chico Pontes, neste sábado, abertura do campeonato sub-15, onde o ex-árbitro e hoje diretor do Imperador Galvez, Micharia, foi expulso da arquibancada pela arbitragem do primeiro, primeiro jogo do campeonato sub-15.